Banzoê 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 É uma canção de alegria, liberdade, alforia Cabinadas, brinquedos, com golos numa festa Em harmonia Banzoê é amor Banzoê é união, gente linda, valentia Tem ainda festa, terra Passos simples, marcas tristes Coração Banzoê é amor Banto é uma canção de alegria, liberdade, alcorria Cabem das brinquedas com gosto, uma festa em harmonia Banto é amor, banto é união, gente linda, valentia, tens ainda Fé da terra, passos finis, marcas tristes, coração Banto é amor, banto é, banto é, de lado, pra do prato, bando é bom Banto é, banto é, banto é, banto é, banto é, de lado, pra do prato, bando é bom Banto é, banto é, banto é, oh, hey, oh, hey, oh, hey Música Banzoê, Banzoê, de lá pra comprar o prato, quando é bom, Banzoê, Banzoê, ô ô ô, ô ô Banzoê, Banzoê, de lá pra comprar o prato, quando é bom, Banzoê, Banzoê, ô ô ô, ô ô Banzoê, Banzoê, ô ô ô ô E o ô Coração, banto é amor Banto é, banto é, de lado pra tu, pra tu, bando é bom Banto é, banto é, banto é, oh, e, oh Banto é, banto é, de lado pra tu, pra tu, bando é bom Banto é, banto é, oh, e, oh Banto é uma canção de alegria, liberdade, alforria Carlinhas, brinquelas, com gosto, numa festa em harmonia Banto é amor, e, oh Banto é união, gente linda, valentia, tens ainda Festa, terra, passos, finis, marcas, tristes, coração Banto é amor, e, oh Banto é, banto é, de lado pra tu, pra tu, bando é bom Banto é, banto é, oh, e, oh Banto é, banto é, de lado pra tu, pra tu, bando é bom Banto é, banto é, banto é